dados que registrem sua presença nos postos de habilitação. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 787 de 2015 transforma a Estação Ecológica Estadual de Sagarana, criada pelo decreto de 21 de outubro de 2003, no Parque Estadual de Sagarana, de autoria do deputado Paulo Guedes e relator, deputado Geraldo Pimenta. Na condição de relator, passo a emitir o parecer, que é o seguinte... De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe transforma a Estação Ecológica Estadual de Sagarana, criada pelo decreto de 21 de outubro de 2003, no Parque Estadual de Sagarana. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer sobre o projeto que foi remetido ao exame desta comissão em atendimento à solicitação contida no requerimento de número 2.922 de 2017 do deputado Paulo Guedes, em conformidade com o disposto no artigo 140 do Regimento Interno. Vem, então, a matéria a essa comissão para que sobre ela seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 787-2015 na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, transforma a Estação Ecológica Estadual de Sagarana, criada pelo Decreto 21 de Outubro de 2013, 3, no Parque Estadual de Sagarana. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica a Estação Ecológica Estadual de Sagarana, criada pelo Decreto de 21 de Outubro de 2003, e situada no município de Arinos, transformada no Parque Estadual de Sagarana, com a área de aproximadamente 2.340 hectares, e perímetro de 50.332 metros, conforme descrição constante no artigo 1º do referido decreto. Artigo 2º, o Parque Estadual de Sagarana tem como finalidade a preservação da natureza, sendo permitidas na área a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico, observadas as normas ou restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade de conservação ou pelo órgão ou entidade responsável por sua administração. E o artigo 3º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. O segundo projeto, PL 1023 de 2015, no primeiro turno, altera a lei número 10.545, de 13 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a produção, comercialização e uso de agrotóxico e afins e da outras providências. De autoria do deputado Fábio Scheren e relator, deputado Geraldo Pimenta. Esse. De autoria do deputado Fábio Scheren, a proposição em epígrafe altera a lei número 10.545, de 13 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a produção, comercialização e uso de agrotóxico e afins e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. A Comissão de Saúde também analisou a proposição e concluiu pela aprovação do projeto de lei na forma do referido substitutivo. Vem agora a proposição a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1023, de 2015, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e também pela Comissão de Saúde. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago à deputada e ao deputado Celinho, deputada Marília e Celinho, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a deputada Marília Campos. Apenas para informar aos senhores e àqueles que nos ouvem pela TV Assembleia, o governo do Estado realizou a conferência metropolitana da região metropolitana de BH no dia 21 e 22. Eu sou uma das deputadas que representam a Assembleia Legislativa nesse debate. uma conferência muito importante, não apenas porque elegeu os delegados da sociedade civil, e, obviamente, então, ela se renova nesse aspecto, mas também porque fizemos um balanço da gestão, particularmente que é coordenada pela agência metropolitana, na pessoa da Flávia Mourão, que é vinculada à Secretaria de Cidades, comandada pelo ex-prefeito Carlos Murta. E nós tivemos oportunidade, então, de debater o balanço da gestão metropolitana, o que faz o importante papel, que é fortalecer a necessidade dessa articulação, e a integração da região metropolitana. Nós sabemos muito bem que o municipalismo é uma conquista da Constituição de 88, onde foi dada a autonomia para os municípios e com várias atribuições municipais. Sabemos também, e eu que já fui prefeita, senhor presidente, sei muito bem a realidade dos prefeitos, que, se no passado já convivia com o Pires na mão, solicitando recursos federais para executar as várias atribuições municipais, hoje em dia, muito mais. Não é à toa que os prefeitos e prefeitas de todo o país estão em marcha em Brasília para reivindicar recursos, para reivindicar investimentos públicos nos municípios. e eu diria que, nessa conjuntura, onde a gente convive com 14 milhões de desempregados, onde convivemos com a emenda constitucional que foi aprovada no ano passado, que coloca um teto para os gastos públicos, e isso dificulta muito a vida dos municípios, porque reduz o recurso da educação, da saúde, da assistência, da segurança, e, com isso, quem é prefeito e quem é prefeita, que tem ali a exigência da população, que legitimamente vai reivindicar o direito à cidade, os prefeitos estão passando apertados. E agora, com a reforma trabalhista, nós estamos já convivendo com as primeiras consequências da reforma, é só verificar a greve que houve no Rio de Janeiro, nos supermercados, onde houve a diminuição da hora extra, onde as pessoas, os trabalhadores foram receber lá os seus 1.500 reais, receberam apenas 700 reais, houve a diminuição porque supermercado foi enquadrado como setor essencial, e aí houve a redução da hora extra, seja porque agora nós temos a jornada intermitente, onde se reduz o salário, e os trabalhadores e trabalhadoras não têm assegurado nem a percepção de um salário mínimo por mês, nem o mínimo de um salário mínimo por mês. Então, senhor presidente, os prefeitos e prefeitas convivem com essa realidade, e mais do que nunca está sendo fortalecido e necessária essa articulação metropolitana, porque é através da articulação metropolitana que a gente também pressiona o governo federal no que diz respeito aos investimentos necessários à região metropolitana, mas mais do que isso, é porque muitos problemas que a gente tem no município, a gente não consegue resolver dentro do próprio município, dentro da política municipal. É preciso integrar, é preciso articular com outros municípios. E eu cito aqui o exemplo da grande obra metropolitana que envolveu o governo federal, que envolveu o governo do Estado, que envolveu o município de Belo Horizonte, o município de Contágio, na época em que eu era prefeita, que foi a obra do Arrudas, e agora sendo concluída com a obra do Ferrugem. Isso foi uma política não apenas de urbanização, de revitalização do Arrudas, de construção de moradias para aquelas pessoas que conviviam com as enchentes, mas diria que é uma proposta articulada, integrada de forma metropolitana e que promoveu o desenvolvimento econômico e social. Então, senhor presidente, nessa conferência foi anunciado o plano de mobilidade urbana. na região metropolitana, no fórum da região metropolitana, realizada dois anos atrás, aqui em Belo Horizonte, no espaço, inclusive, da Assembleia Legislativa, a grande demanda era o metrô. Continua sendo, porque o metrô não foi construído, não foi avançado em nada, o nosso metrô, seja o transporte sob trilhos, seja o metrô, seja o trem, seja qualquer outro transporte que não seja o transporte coletivo que nós temos hoje. Mas nós temos aí um avanço para registrar, que foi esse esforço que a agência metropolitana está fazendo, plano de mobilidade, e mesmo sem recursos para investimento, nessas épocas também é importante planejar, para que, na época que o recurso surgir, surgir, nós já temos esses planos e projetos para promover o desenvolvimento econômico e social em Minas Gerais e, particularmente, na região metropolitana. Então, eu fui representando a Assembleia Legislativa e, é claro, defendendo esse nosso eixo, Contagem, Betim, Belo Horizonte, que é um eixo que tem uma centralidade muito importante, tendo em vista a nossa luta em defesa da bacia de Vagem das Flores, da Lagoa de Vagem das Flores, que eu aproveito para convidar os deputados e convidar aqueles que nos assistem, nós vamos fazer um grande passeio saindo do bairro Sapucaias, neste sábado agora, no dia 27, às 8 horas da manhã, um grande passeio da população de Betim, de Contagem, até a Lagoa de Vagem das Flores, porque agora, sim, é muito importante mobilizar. Não apenas porque a Prefeitura apresentou o recurso à decisão do Conselho Metropolitano, que derrotou, na última reunião, a Prefeitura de Contagem, porque quer acabar com a área rural, da bacia de Vagem das Flores, mas é importante também continuar a nossa mobilização, porque a Prefeitura de Contagem, mesmo tendo sido derrotada, apresentou o mesmo projeto na Câmara de Vereadores de Contagem. E, se Deus quiser, e com a mobilização popular, nós derrotamos de novo para preservar a vida, para preservar a Lagoa, em defesa do meio ambiente, em defesa da água para as nossas cidades. Muito obrigada. O deputado Marília Campos, deputado Celinho, e aos presentes, acho que foi votado e aprovado aqui dois pareceres importantes, e que vão a plenário ainda, mais um do Paulo Guedes, do deputado Paulo Guedes, que transforma uma estação ecológica no Vale do Urucuia em um parque estadual. O Vale do Urucuia já tem um parque muito bonito, que é o Parque Grande Sertão Veredas. É um dos parques nacionais mais importantes que a gente tem, no Centro-Oeste Mineiro. onde contém várias nascentes importantes para Minas e para o Brasil. Eu acredito que, com esse parque estadual, Minas ganha mais um parque importante, como são vários parques que nós temos, como o de São Gonçalo do Rio Preto. A estação ecológica tem um uso mais restrito, as pesquisas. À medida que abre para visitação, abre para o ecoturismo, abre para um plano de manejo, claro, com todas as restrições também, que a gente sabe, para evitar a depredação, eu considero que é fundamental a gente lutar para a criação e para a expansão desse parque estadual. Esse segundo parecer, que é do deputado Fábio Scheren, restringe, aumenta o controle ao uso do agrotóxico. Eu acho que considero também muito importante, porque a gente sabe aí dos benefícios e dos malefícios também dos agrotóxicos. Hoje, por exemplo, muitos trabalhadores são vítimas de doenças profissionais, de acidentes de trabalho, de intoxicação química e de mortes relacionadas com o uso, a aplicação do agrotóxico. Bem como a comercialização, a aplicação vai ficar mais restrita e o controle vai passar por mais órgãos do governo, a saúde, a UIMA, a agricultura, que vai controlar também a aplicação, a comercialização e a venda desses produtos. Então, eu considero que são muito importantes, quero parabenizar o deputado Fábio Scheren e o deputado Paulo Guedes por esses dois projetos, que vão a plenário brevemente, que será discutido mais amplamente. Agradeço aqui a presença dos dois deputados e encerro essa reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.